A JOB é uma empresa de recursos humanos que trabalha com recrutamento e seleção de profissionais e terceirização de serviços. Colocação ou recolocação no mercado de trabalho, cadastre seu currículo gratuitamente no site www.rhjob.com.br ou compareça na empresa. Você empresário que precisar contratar um colaborador em caráter temporário ou terceirizar uma atividade da sua empresa, faça um contato conosco através do telefone 3028 8975. JOB, única empresa genuinamente pontagrossense no seu segmento. O primeiro jogo entre Guarani e América aconteceu no estádio Paula Xavier. O Bugner não tinha boas acordações no seu adversário, que na fase de classificação havia vencido por 3 a 0. Mas futebol é futebol e nada como um jogo após o outro. Com o time completo, os donos da casa foram para cima e logo aos 5 minutos, Andrei aproveitou o cruzamento da direita para fazer 1 a 0. A movimentação dos dois times proporcionou a quem foi ao estádio um belo espetáculo. Mas o Guarani sempre levava mais perigo de gol. Aos 28 minutos, Andrei apareceu no meio da zaga e fez o segundo do Bugri. A partir daí, o América melhorou e começou a dominar as ações. Pouco tempo depois, o Jean fez boa jogada pela esquerda e tocou para o meio. Eguimar diminuiu a diferença, Guarani 2 a 1. O início do segundo tempo foi meio sonolento, mas aos poucos os dois times se acordaram. As chances surgiram dos dois lados. Veja essa jogada do Itamar, ele acabou isolando a bola. Do outro lado, o América também dava seu recado, acertando o poste do goleiro Marquinho. Em pelo menos mais duas oportunidades, o arqueiro do Guarani foi fundamental para segurar a vantagem no placar. Acompanhe os lances. No finalzinho do jogo, o Guarani conseguiu abrir uma ótima diferença. Primeiro com o Birujad, que largou esta bomba na jogada pela direita. Depois, com o Cecel, que teve tranquilidade para marcar esse golaço, o mais bonito da partida. Final de jogo, o Guarani 4, América 1. Walter, técnico da equipe do América, resultado complicado. Walter, o que você acha que aconteceu hoje para sair com essa derrota? O nosso time não entrou muito concentrado no jogo. Hoje a gente estava com poucas peças de reposição no banco. No final da partida, sentiu um cansaço e acabou tomando dois gols bem no finalzinho da partida. 20 minutos iniciais, todos da equipe do Guarani. Depois, o América equilibrou as ações, fez o gol. E segundo tempo, até ia bem, até os 35 minutos. É, no primeiro tempo, a metade deles e a metade foi nossa. Foi um bom jogo. E no segundo tempo, acho que as duas equipes sentiram o cansaço. Como eles tinham mais opção de banco, foi melhor para eles, no caso. O que você pensa no primeiro momento em relação à partida de volta, onde o time do América tem que vencer, pelo menos, por um placar de três gols de diferença? É, ficou um placar difícil agora, para reverter três gols. Mas a gente vai concentrar o pessoal para tentar fazer essa reversão de resultado. Preferência que venha todo mundo jogar. Ah, com certeza. São dois campeonatos paralelos, então o pessoal está jogando muito, então está desgastando bastante a equipe, né? O Guarani faz um ótimo resultado, aproveita bem o mando de campo, né? É, sem dúvida. Uma boa partida, decidida ali nos minutos finais. A gente teve um predomínio maior na primeira etapa, onde fizemos dois a um e podia ter construído uma vantagem maior. O jogo ficou igual e no final, ali, em duas finalizações muito boas da nossa equipe, a gente construiu um bom placar. A partir da metade do primeiro tempo, o time do América equilibrou as ações, até chegou a ser melhor, inclusive, uma parte do segundo tempo. O que você atribui isso aí? O fato de ter feito os dois a zero? Não, o América também é uma boa equipe, né? É uma equipe qualificada, jogadores jovens, para a idade do campeonato. O Jean teve uma participação muito boa, jogou muito bem a camisa 8 da equipe deles. Então, acho que atribui também, não a caída do Guarani, sim a qualidade do próprio América, que é um bom time. Em relação ao próximo jogo, no primeiro momento, o Guarani vai jogar no Miró de Freitas com regulamento na mão, sabendo dessa vantagem. O que você pensa em termos de postura da equipe? O nosso time é um time de toque de bola. A gente vai jogar da mesma maneira, tocando a bola, tendo a posse de bola, principalmente, porque a nossa equipe joga muito com a bola, né? Então, a gente vai procurar marcar. Lá é um campo menor, uma dimensão menor, tem que agrupar mais, jogar mais perto e tentar fazer um resultado para ir para a final. Como é que você vê o time, hoje, em relação àquela equipe que começou o campeonato, inclusive perdendo para o próprio América? É, uma outra equipe, né? Uma equipe que a gente qualificou mais, a gente teve mais jogadores, né? O plantel está mais completo, hoje a gente teve sete opções, ainda o Jercinho fez falta também, que é um bom jogador, não estava. Mas a nossa equipe, daquela partida para hoje, é o plantel, que, na realidade, lá a gente estava em poucos jogadores e hoje já estava em 18. Aí, a diferença é bem grande. Evidência Turismo, mais de 15 anos de experiência no setor. Venda de passagens aéreas, locação de carros, reservas de hotéis no Brasil e no exterior, pacotes nacionais, internacionais e intercâmbios. Plantão, 24 horas, via celular. Evidência Turismo, Rua Augusto Ribas, 476. Telefones 3224-1028 e 91090134.